A hora do Muzão. Oferecimento. Lama em Fortaleza. Rápido, prático e saboroso. Pronto em três minutinhos. SP Combustíveis. Confiança em todo lugar. E Pitu. Verão é resenha. Se beber, não dirija. Muzão! Lá, 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 lá. Atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo. Lá, 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 lá. Tudo de novo. O céu está no ar. Acaba sem vergonha. Chama, chama, chama na grande papai. É lógico que é trença, não adianta. Já sabe, começando a fuleiragem. A partir de agora, você pode escutar, vai ficar se abrindo igual a porta automática de Shopping. Exatamente. Na maior audiência do Brasil, se acabando tudo último dia do mês, o povo mais liso que baba de diabo. Isso. Lembrando que você pode me escutar aí pelo site. Oção.com.br. Na maior audiência do Brasil, o dinheiro que eu tenho aqui, se eu tomar de veneno, eu ainda vou andando para o hospital. Pessoalizeira. E hoje é o dia do síndico, negara. Chama que maia o síndico. Síndico é aquele que sempre é chamado de corno ou de ladrão, né, negara? Exatamente, doutor. E hoje vocês vão descobrir que o verdadeiro Bluetooth é quando você vê um vidro de pimenta e seu caneco começa a piscar. Isso é Bluetooth. Eu quero help, doutor. Exatamente, doutor. Eu vou ver se pegar daqueles outros e com força. Corre. Eu tô com certeza. Talherência, calherência. Home, 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 home. Alô? Alô, não. Com quem eu tô falando, por favor? Com quem eu tô falando primeiro? Ah, o senhor tá falando com o João, viu? O que, João? É da casa de Letícia, é? É. Ah, eu digo, eu não preciso, eu vim mais não, viu? O quê? Eu digo, eu não preciso, eu vim mais não. Vim pra onde? Não preciso, eu vim mais não pra cá não, viu? Vim mais não. Pra cá, pra onde, meu filho? Não sei o que eu adivinho hoje, pra cá. Pra onde? Aqui pra casa. Tu disse que ia vir aqui me dar um banho lá, meu chuvaco, meu imbigo, os cachos de coco e tudo. Pois vai tomar banho, com água quente, vagabundo. Ah, se for pra ser desse jeito, não vim mais não, porque eu não quero, né? Eu só vim mais não. Não vim mais não, seu freio safado sem vergonha. Próxima vez que tu ligar pra minha casa, eu vou mandar policia aí até indo à casa, entendeu? Ah, se tu não vim, pra que tu marcou? Eu marquei nada com o tempo, seu vagabundo sem vergonha. Vagabundo ou não? Vagabundo mesmo. É vagabundo. Sem vergonha mesmo. Próxima vez que eu ligar pra minha casa, eu vou chamar a polícia pra ir até a tu, viu? Não vê mais não, viu? Eu não sei se tu não sabe. Não sei se tu não sabe, mas meu telefone tem identificador de chamada. Vai dar bom mesmo no meu chumaco? Pode desligar a pessoa na máquina pra não te atender, não. Porque tem assim, ó, vai tomar banho com o sabão dele. Chama na grande, papai. Vou ligar agora. Chassum, chassum, chassuleira. Dale, dale. Se lembre, nunca diga que não tem nada pra fazer quando sua mãe tiver por perto. Confio não. Ela bota uma pia de louça pra você lá. Confio não. Nunca pode confiar. Confio não. Por isso que eu só confio nos pontos SP. Quem sabe, pontos SP, confiança, pode abastecer. A saúde do motor do seu veículo, da sua moto, do seu caminhão, da sua carreta, do seu transporte alternativo. Abasteça nos pontos SP. Confiança, você faz uma viagem tranquila, abasteça lá. Pode confiar. Ai, traz-se seu destino e deixa o resto por conta da SP Combustíveis. Confiança em todo lugar. Agora eu vou ligar, agora diz com força. Alô. Alô, dona Vitória? Eu mesmo. Dona Vitória, a gente é aqui da Medicina Alternativa e a gente trabalha com a cura dos pacientes através do choque. A senhora já levou algum choque alguma vez? Não, graças a Deus não. Dona Vitória, a senhora acha que faz bem uma carga de energia de vez em quando, para ativar a circulação, dar um grau no coração e mais energia no corpo? Sei lá, eu acho que não é bom não. Por quê? Porque não é uma folha que mata. Não, mas é só que alto não é de baixa voltagem, 220, assim, só medicinal. Ah, sim, sendo de baixa dizem que é bom, né? Ah. Eu não sei não. Foi? Eu não, não. Ah. Sei lá, eu na minha opinião não serve para nada não. Ah, não serve para nada. Dona Vitória, a senhora toparia ficar com o pé descalço e a gente ativar, assim, um pequeno choque, né senhora, para melhorar a sua circulação, a senhora dizer o que é que achou? Não, Deus me livre. Mesmo sendo um choque baixo? Não, nem baixo, nem alto, nem médio, nada. E um choquezinho de pilha, assim, de lantana? Não, meu filho. Que, olha, o senhor me desculpa, mas o negócio para melhorar tem que ser com remédio. Ah, né? Bom, o que eu estou encerrando por aqui é a dona Vitória, né, o nome da senhora? Isso. Ah, a senhora que tem aquele olhar de cabra morta, né? Ah, é para o inferno, viado. Ele vem para o senhor, Deus. Oh, minha nossa senhora, olha, olha. Ah, deixa de zoar e me diga onde está o olhar de cabra morta. Está tendo p**** da p**** que lhe pariu, seu c******. Ah, onde? Quer dizer que está dentro do meu sapato? Eu ia morrer. A hora do moção. Obrigadinha do moção. Carna, carna, bota para o senhor, carna. Exatamente. Eu vou dar para a Gabriela, conhecida como encosto. Gente. Oh, gostava. Lange. Ela só anda encostada. É. Homem. Homem. Alô. Opa, tudo bom? Tudo. A Gabriela. Aham. Gabriela, é porque eu estou fazendo um tratamento muito sério. Já com idade avançada, eu não posso ter estresse. Porque eu sofro do coração sem pressão alta. E os médicos disseram que quando eu tivesse raiva, eu tinha que botar para fora assim, bater em alguém com violência. Aí disseram que você cobra para fazer isso, né? Eu nunca fiz isso, não. Quem lhe informou, informou muito errado, viu? Gabriela, mas você fazia e parou por quê, hein? Eu nunca, nunca, nem comecei, imagina. Mas você nunca fez isso? Não, 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 nunca. Não sei nem o que é que você está falando, entendeu? Mas se eu bater de mão aberta assim, de leve no pé da ureira. Olha, eu não quero mais conversa não, porque isso aí é papo furado. Mas Gabriela, você não disse nem o preço. Quanto é o valor, diga, para eu saber se é muito caro? Moço, moço, eu vou cuidar das minhas coisas, minhas obrigações, eu tenho mais o que fazer, entendeu? Pois me diga por que você não quer apanhar por dinheiro. Eu já lhe expliquei, não tem mais o que explicar. Eu já lhe disse a você que eu não trabalho com essa merda e pronto, acabou? Porque meu médico disse, lhe para encosto, que ela trabalha com isso. Encosto do rapido da mãe dele. Ei, tu é encosto, porque tu é muito preguiçosa, né? Homem, vai tomar lá um galinha, toma. Que coisa louca, meu? Tô rolando o Gardinho no... Ô, filha, acorde pra ver. Diga. Ô, Gabriela, me desculpa. O desculpa é o quê, moço? É, porque a ligação caiu, eu tô ligando de novo. Rapaz, eu tô com uma criança dormindo aqui no pé do que o telefone, você não tá achando que tá incomodando demais, não? Que isso, encosto? Encosto? É o quê, homem? Ô, tu tem preguiçosa até de ganhar dinheiro, né, encosto? Rapaz, tenha vergonha nessa cara, cachorro. Encosto? Irresponsável, você quer que eu dê parte de tu, é gozo? Ô, fala baixo. Fala baixo, meu senhor. Você não tem esse direito de tá me incomodando, não, viu? Não tô dando liberdade, não, viu, moço? Tu quer 1,50 pra eu morder nessa orelha? Ai, tomar nesse c**** fresco. Encosto? Vai pra uma porra. Tá danada, filho. Eu tô ligado no programa com o céu. O pênalti no estado, bora. Fica, diga. Como são vocês? Toma na grande, chama! 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 O senhor tá tudo certo. Eu vou pelo senhor. Já estou estilado. Estilado. Home, 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 home. Alô? Alô, é Dona Laura? É. Dona Laura, a gente é aqui do Ministério da Economia e a gente tá ligando pra vários cidadãos do Brasil todo pra dar algumas dicas de como ajudar o povo a sair dessa crise. O que a senhora indica? É o povo ajudando, né? Como, hein? Tem umas pessoas que tem, outras não tem, né? Ah, porque, Dona Laura, eu tô querendo lançar aí uma lei pra acabar um pouco aí com essa crise, ajudar o povo, que é o seguinte. A partir de agora, toda pessoa vai ter que dormir com a porta da sua casa aberta. Aí, por exemplo, uma vizinha, você tá querendo, faltando arroz na sua casa. Você vai lá na casa da vizinha, abre a porta, entra na cozinha e pega o arroz. Se ela tiver, faltando uma carne. Ela vai lá na sua geladeira, abre, pega uma carne e leva. A senhora concorda? Eu concordo, não. Ninguém tá na minha casa não assim. Deus me livre. Por quê? Não, na minha casa pra ninguém entrar assim não, oxe, não. Mas não precisa ser só a vizinha, não. Pode ser qualquer pessoa que vai passando e esteja com fome. Não, Deus me livre. Ninguém tá na minha casa pra pegar o que eu não mandar, não. Minha casa só manda eu, oxe, não. Mas, Dona Laura, a senhora não tem vontade de ajudar, não? É que se eu ver uma pessoa tendo precisão de um negócio pra entrar na minha casa assim, não. Mas, senhora, também pode entrar na casa de outra cidadona, entrar lá, abrir a geladeira e pegar um donone, tá entendendo? Não, Deus me livre. Nessa hora, se eu entrar na casa de uma pessoa assim, pra mim já tô aí roubando, não. Se a senhora concordar, a senhora coloca uma plaquinha verde na sua casa, entre. Não, eu não quero dar doido pra que eu venha na minha casa não, filho. Vai indo, filho. Mas, sua plaquinha verde quer dizer, entre, pra dizer que a senhora permita que a pessoa que vai passando entre e pague comida, entendeu? Não, na minha casa não, não concorda que ninguém pegar o que quis entrar e pegar, não. Deus me livre, tô fora. Não é por conta da crise, Dona Laura. Não, não pode entrar na outra casa, a minha não. Deus me livre, ninguém entrar na minha casa e pegar o que... Não, Deus me livre, tô fora disso aí. Mas, por que a senhora não concorda com isso, hein? É, porque pra pessoa entrar na casa, a pessoa chegar na casa pedir, a pessoa dá o que quiser. Agora, pra entrar na casa da pessoa, Deus me livre. Ah, e se embaixo da plaquinha verde botar escrito assim, casa de capela? É o p**** de sua mãe, seu filho cabrão, seu filho da peste. Capela? Você pegou? Será, hein? Agora, menino, que a minha conta tá mais curta que segue, piriguete. Que frase massa. Massa? É lame fortaleza. Tu não sabe. É verdade. Lame fortaleza, é sua refeição prática, gostosa e pronta em três minutinhos. Três minutinhos? Só três minutinhos, não perca tempo na hora do almoço, do lanche, do jantar, no dia a dia, tem que ir pra casa, pra faculdade, deixar menino no colégio, voltar pro trabalho, vai de lame. Lame é uma delícia e lame vai com tudo. Lame vai com carne moída, com ovo, com frango, com camarão, com salsicha, com molho, com queijo, o que você tiver. Qualquer coisa. Qualquer coisa, lame, vai com tudo, é uma delícia. É reta, fica pronta em três minutinhos, descomplique. Vai de lame fortaleza. Corrida lá para a Dionélia. E aí, atualmente? É o seguinte, ela é conhecida como azeite, porque uma vez ela roubou um azeite no despacho de macumba. A mamãe tem cara de bruxa feiticeia. Ela botou o veneno na maçã da Branca de Nela. Homem. 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 Alô? Alô, é Dionélia? É. Opa, Dionélia, tudo bom? Tudo. É que eu fiquei sabendo, no grupo do mercado, que a senhora dá aula de bruxaria, né? Ah, eu não lido com essas coisas, não? Pois disseram que a senhora dominava todo aquele filme do Harry Potter, ensinava a pessoa a voar de vassoura, fazia aquelas sopas naqueles caldeirãozão velho grande, com asa de mocego, essas coisas, né? Credo, eu sou católica, católica praticante, eu não acredito nem nessas coisas. Pois disseram que a senhora tinha carteirinha de bruxa e habilitação para dirigir vassoura, sair voando, é verdade isso aí? Não é não, isso é lenda, isso é coisa que as pessoas fazem, as pessoas ruins querem prejudicar outras pessoas, entendeu? Pois, dona Dionélia, além de mexer com bruxaria nesse caldeirão, botaram o anúncio da senhora até com apelido. Qual apelido? Não é azeite, que a senhora pegou um azeite de um despacho. Creio em Deus Pai, isso aqui, isso aqui não é casa de macumbaria não, viu moço? Dá uma yeah, é? Casa de macumbaria? Casa de macumbaria? Diga, o que é dessa vez? Meu amigo, se você está com dor de barriga, chama a ambulância para o hospital, seu filho do c******. Você é do telefone que eu lhe dei para falar com a azeite. Tome no seu c****** e vá procurar o que fazer. E como ela é conhecida como azeite? E quem aqui quer azeite daqui é que não tem azeite nenhum, vai tomar no teu c******. Não vai me dizer não onde você mora, ou quer que eu descubra sozinha. Foi Dionélia que roubou um azeite e um disparo de macumba. Azeite aí no teu c******, na tua casa, porra! A hora do moção, o fenômeno está no hora, brigadinha do moção. Eu vou lá, brigadão, brigando, eu vou lá na minha loja virtual, com caneca, camiseta, com franja, chinelo, carpa, parceiro lá, carbo, que eu escampar. Loja do moção.com.br Ele vai me parar aqui. Olhe, olhe. Alô! Alô! Espera aí, quem está falando? Opa, quem está falando é Rodrigo. Sim. É porque parece que ligaram pra cá, pra mim, ligaram pra mim, foi? Quem é Rodrigo? É porque parece que ligaram pra mim dessa casa aí. Ah. Alguém ligou pra mim daí? Não. É porque eu queria saber de vocês aí. Ainda, menino? Hã? Não é porque eu queria saber de vocês aí, porque deixaram um recado no menino aqui, quando eu chegasse da roça, eu ligasse pra mim, o que era? Da roça? Vocês estavam me ligando pra que era? Eu estou dizendo, da roça? Meu filho, ninguém ligou pra mim, chamando você não. Tu está ligando de onde? Vocês estão me chamando, né? Vem cá, tu mora aonde? Eu moro aqui, na minha casa. É porque eu estou ligando aqui na casa de mãe. Não, aqui ninguém ligou pra você não. Qual é o número que tu está ligando? Eu estou ligando, é só pra saber. Eu estou dizendo, e que número é esse seu? Não, meu número aqui é zero, é operadora, é x5. Você peidou? Foi bem tua mãe. A senhora está me chamando, é? É, a p**** que lhe pariu. Não, não, é porque eu soltar um peido aí, a senhora está me chamando, é? Acaba sem vergonha. É, não me enrola não, é a senhora mesmo que está me chamando, né? Foi a p**** que lhe pariu. Oi, você que está peidando. É o p**** de tua mãe. No Brasil é só moção. Fala, fala moção. Namorar é bom, mas achar dinheiro no bolso da calça é bom demais. O que você gosta mesmo, né, rapaz da resenha? É lógico, babudinho, até papai de aviso se abriu. Oi, quem gosta da resenha, fique parceira no Facebook da Pitú, é regir na internet. Entra aí, facebook.com.br. Pitú Oficial. Conhece, faça parte também da nação, Pitú. Vamos lá! Seguinte, eu vou ligar agora pra Silvina. Eu vou pedir pra fazer da casa dela um estacionamento. É, amor. É, amor. É, amor. É, amor. É, amor. É, amor. Alô. Opa, tudo bom? Tudo. É Dona Silvina, é? É. Dona Silvina é porque a gente queria ver o negócio de botar aí a sua casa, e transformar ela num estacionamento, tá entendendo? Aqui em casa? Em casa do estacionamento, não? Ó, já que vai dar certo o negócio, a senhora quer receber quantos por cento da venda? Peraí. Aqui, a minha casa é na rua. Se botar ela na rua, na rua não tem, eu não tenho. É assim que vocês... E quem tá falando é quem? É isso, Flanelinha. É porque a gente tá organizando, sabe, pra botar o estacionamento, porque fica muito lotado aqui na frente, não tem mais lugar pra parar. Aí a gente faz o estacionamento aí na casa da senhora, entendeu? Não, minha casa... Nem aqui... Nem aqui... Tava falando com a pessoa errada. Nem aqui em casa, não. Já que a senhora concordou, né? Eu não, não concordei nada. Quem falou isso que eu concordei? Quem falou? Foi a senhora que entrou em contato pra gente ligar pra você. Eu? Eu... Eu não. Eu não entendi contrato, não. Mas não é pra estacionar carro, não, dona Silvinha. Hum. Esse carro dá muito trabalho, ocupa muito espaço, é muita poluição. Nós vamos estacionar aí na sua casa, é só jumento. Vai estar jumento no quarto estacionado, outro no banheiro com freio de mão puxado. Você vai caçar o que fazer, daí eu tenho muito o que fazer. Se não tiver, mas eu tenho, viu? Eu posso estacionar um jumento sem sunga na sua rede. Vai tomar no... Tu me respeita, vagabunda. Desambiante. Um jumento sem sunga. É nem... Eu não vou dar de novo, não. Ônib. Instabilidade. Exatamente. Ônib. Alô? Ô, seu manobrista de estacionar jumento, é? Estacionar jumento pra sua mãe, seu filho da p***. Caia a boca, viu? Caia a boca, não. É assim mesmo. Vai tomar no p***. Seu filho da p***. É o quê? Seu filho da p***. Tu não pega na marcha do jumento pra estacionar? E aí? Dentro. Seu filho da p***. E aí? Pagada de amor. Ô, fuleiragem menino. E aí? Continua fuleiragem lá no site moção.com.br. E por aqui é um K, é um B, é um Osso. Caboce. Tchau. 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 Tchau.